Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. Seguimos a nossa jornada no MMORPG Ragnarok Origin e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre alguns eventos insanos demais que estão acontecendo no game, principalmente o novo evento que nós vamos ter aí, cara, do Super MVP, que vai ser bem legal, um evento para todo servidor jogar junto e vai estar rolando premiações muito top, incluindo até mesmo Nianberry de graça. Então, você que é free to play, principalmente, cara, assiste o vídeo até o final que vai ter muita dica boa aqui para você e já vai deixando também aquele like, né, cara, que fortalece demais o vídeo. Compartilha aí para todos os seus amigos e se não for inscrito, é claro, já se inscreve no canal e ative o sininho para sempre receber as notificações. Bom, galera, então agora que eu já expliquei tudo, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Beleza, galera, já estamos aqui no game, como vocês podem ver, atualmente eu estou no level base em 72 com o level de classe 22, tá? Marcando aí um pouco mais de 162 mil de poder, lembrando, né, que eu estou jogando totalmente free to play, né, sem gastar nenhum tipo de recurso no jogo, então já estou com um nível de poder muito bom. Se você quiser saber o que eu fiz, fica de olho no canal que eu vou postar o vídeo da build aí, cara, do meu arquimago, explicando todos os detalhes ali para você estar subindo o poder da sua conta e, é claro, subindo nos atributos que são interessantes para você, fugindo aí, né, daquele famoso fake power, né, que a galera às vezes acaba subindo muitos números, mas na hora de jogar o personagem não funciona tão bem assim. Mas vamos, né, ao assunto base aqui desse vídeo, cara, que é falar sobre alguns eventos e a gente vai começar falando, ó, sobre o evento do MVP, que a gente vai ter o super MVP aí, né, cara, que já foi selecionado, que vai ser o Osiris, né? Vocês devem ter percebido que no decorrer do mês, conforme a gente foi matando os MVPs, a barrinha aqui enchendo, e aí rola, né, esse evento aqui da pesquisa do Grande Sábio, né, que quando o progresso da barra, ele chega a 100, né, o Grande Sábio, ele vai estar invocando no oeste de Morroque no dia seguinte ali um MVP. E aí, ó, todos nós recebemos, né, uma cartinha explicando aí um pouquinho desse evento, né, e aqui vai dizer, ó, com o esforço conjunto dos aventureiros, o Grande Sábio Vartmund convocará poderosos Osiris, né, corpo experimental, em oeste de Morroque, né, no caso, vai ser dia 28 de março, beleza, amanhã, às 9h30 da noite, no horário do servidor. Isso, aqui no Brasil, é igual a 10h30 da noite, tá, galera? Então, não perca esse horário, porque é muito importante você participar desse evento. Se um monstro for derrotado, o Grande Sábio colocará a carta selada de Osiris com os dados do monstro no leilão. Após o leilão, todos os aventureiros que participaram da batalha receberão dividendos do leilão. Então, assim, todo mundo que participar desse evento aí de Super MVP, né, ajudar a derrotar o MVP, vai ganhar dividendos do leilão quando essa carta for pra leilão. E, cara, a carta do Osiris é uma carta que eu tenho certeza que a galera vai querer muito pegar, cara, entendeu? Eu acho que esse leilão vai movimentar bastante, porque, assim, a carta do Osiris, né, ele vai estar postando a carta selada, né, no caso, a galera derrotando o MVP. E essa carta, cara, olha só o que ela dá. Quando você sofre um dano fatal de habilidade, seu PV trava em 1, ou seja, você não morre quando você sofre um dano fatal de habilidade. E aí você não pode se mover ou conjurar a habilidade por 3 segundos. Porém, ó, você é invencível durante esse período de 3 segundos. E os seus pontos de vida e pontos de mana se recuperarão em 40%. Isso na carta selada, tá? E aí se a galera desbloquear a carta, aí você vai pegar o poder dela na totalidade. Onde, passando esses 3 segundos ali de invencibilidade, né, além de você não morrer, você vai recuperar 70% dos seus pontos de vida e dos seus pontos de mana. Então, é uma carta roubadíssima. Eu acredito que essa carta no leilão, mano, a galera vai para dentro dela com força mesmo. E todo mundo que participar do evento Ajudando a Matar o MVP vai ganhar aí, cara, um pouco de Neonberry, né, nos dividendos aí do leilão. Então, é bem interessante estar participando desse evento, tá? Outra coisa que eu queria falar é sobre o Tesouro do Bafomé, que é meio que um cassinozinho que está rolando aí, né, mas tem umas premiações, cara, que são muito boas, né? E aqui, a galera vai gastando Neonberry, vai enchendo o pool, e você tem a oportunidade de pegar dividendos aqui, só que em proporções muito altas. Claro que você precisa ter sorte, né? Então, você pode, por exemplo, tirar 10% disso daqui, ou seja, você pode ter a sorte de pegar 150 mil Neonberries, tá? Ou você pode, por exemplo, bater nessa outra ponta aqui, ó, pegando 5%, o que são 75 mil Neonberries. Ou você pode bater nessa pontinha aqui, pegando 0.5%, o que são 7.500 Neonberries. Então, assim, é um evento legal, a galera free pode jogar aqui também, né, com os pontinhos aí que vai pegando, diariamente, de forma gratuita, mas se você quiser ter sorte mesmo, né, você precisa roletar um pouco mais de vezes aí pra você conseguir. Então, as dicas que eu dou, né, pra você, primeiramente, participe do evento do Super MVP, que vai ser amanhã, dia 28 de março, às 10h30 da noite, horário aqui do Brasil, pra você ter a chance de ganhar a premiação que o MVP vai dar e também pra você ganhar os dividendos do leilão, né, após esse MVP, a carta dele ir pro leilão. Pra quem quer investir, né, agora, começar já a fazer recarga na sua conta pra participar do leilão, quero lembrar a vocês que até o dia 31 de março tá rolando o evento da Huawei App Gallery, onde fazer as compras pelo aplicativo da Huawei App Gallery, você já vai ter um desconto aí, né, porque as compras por lá são mais baratas do que na Google Play. E até o dia 31 está rolando o evento onde as suas recargas, né, pelo jogo no aplicativo da Huawei App Gallery, você vai estar resgatando aí 10% de cashback na sua compra. Então, assim, vale muito a pena pra galera que vai querer investir no leilão e também investir no tesouro de bafomé, fazer as recargas por lá. E pra galera que é free, eu quero lembrar que ainda está rolando e também vai até o dia 31 de março o evento onde você pode pegar o cupom de R$10, tá, e tá fazendo esse resgate na sua conta e até mesmo pegar o passe semanal totalmente de graça, podendo adquirir sem pagar nada, até mesmo aí 845 Niambells na sua conta, tá. Então, assim, é bem interessante você participar. Lembrando, né, que eu já gravei um vídeo explicando como funciona. Se você tem o seu jogo baixado por outro lugar ou pela Google Play, você precisa excluir. Baixar o jogo pela Huawei App Gallery. Eu vou deixar o link aí na descrição, beleza. E aí, por lá, você vai baixar o jogo. Você vai baixar todos os dados do jogo. Vai baixar o aplicativo da Huawei App Gallery. Vai fazer o seu cadastro, tudo bonitinho. E aí você vai poder resgatar esse cupom de R$10 aí pra fazer alguma compra no jogo. E vai poder também, né, se fizer recargas no jogo pela Huawei App Gallery, ter 10% de cashback aí, o que é um desconto bem interessante. Então, galera, fica essa dica aí. Não percam, cara, esse evento do dia 28 que vai vir o MVP, porque vai ser muito legal, principalmente pra quem é free. Vai ter a chance de ganhar premiações boas no jogo e também ganhar Niamberry. E não percam também esses eventos da Huawei App Gallery, tanto pra quem vai gastar no jogo, quanto pra quem é free. São eventos muito bons aí, que já está quase acabando, né, e vocês não podem perder essa oportunidade, beleza? Bom, galera, então basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, né, que o próximo vídeo vai sair já a build do Arquimago. Então, você que está com dificuldade, está com dúvida, não está conseguindo subir o seu poder, assiste esse vídeo que vai ser muito legal. Acredito que vai te ajudar demais, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu!